Se Ele fez promessa a você, Ele vai cumprir. Como é isso agora? Escuta só. Se o Senhor traçou um plano em meu viver Fico certo, Ele faz acontecer Tenho paciência, fico a esperar Cumprir tudo no momento vai chegar Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado Se o Senhor chamou a mim Fica do meu lado, não duvido Vou em frente, a bênção vem Deus tem amor Perfeito Está difícil? Para tudo tem Um jeito Diga, não vou chorar Não vou chorar Só vou dizer Sou mais que vencedor Olha Como é isso? Esse é meu testemunho Escuta Eu já tive experiências com Jesus Fui provado, humilhado e senti Os meus inimigos Os meus inimigos zombavam de mim Confiei, Jesus me deu vitória Enfim Aleluia Nenhum plano do Senhor Pode ser frustrado Se o Senhor chamou a mim Fica do meu lado Fica do meu lado Não duvido Vou em frente, a bênção vem Deus tem Deus tem Amor Perfeito Para tudo tem um jeito Para tudo tem Um jeito Não vou Chorar Só vou Dizer Sou mais que Vencedor Deus tem Amor Perfeito Para tudo tem Um jeito Não vou Chorar Só vou Dizer Sou mais Que Vencedor Sou muito mais Que Vencedor Obrigado Deus Amém Glória Amém ờ Eom Amém Amém Amém